Estou aqui no meio das plantas porque é o assunto de hoje. As plantas, quem não gosta de um jardim muito bonito em casa, aquele jardim interno, jardim de inverno, ou somente uma planta dentro de casa e quer ver ela muito bonita ou elas lindas? A Silvana Gonzatti Nava está aqui conosco. Tudo bem, Silvana? Tudo bem e você? Seja muito bem-vinda ao TV Total. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Para a gente falar um pouquinho, Silvana, tem sim a planta indicada para uma área interna. O que mais é indicado, então? Hoje, as plantas mais indicadas são as amicucucas, tanto que tem as pequenas e as grandes, que são plantas, além de tudo, elas são muito fáceis de ser cuidadas. Porque ela não exige muito, ela não exige muita água. E ainda, ela purifica o ar dentro de casa. Então, hoje, exame o cuca, palmeira, palmeirinha assim, ó. Chameadora, as dibóias, as fitônias, que são lindas também. São todas plantas que são indicadas para dentro de casa, onde ela não precisa muito, ela não precisa de sol, ela precisa de claridade. Então, são plantas fáceis de cuidado e que elas resistem bem. Abre uma janela, uma porta, deixa entrar aquela luz, já é suficiente para ela. Com certeza. Então, e as amicucas, além dessas, nós temos também as espadas de São Jorge, né? Que a espada de São Jorge também, ela é muito indicada até para você ter num quarto de criança. Por quê? Não é que a criança vai pegar, ela não é venenosa. Mas é para limpar o ar. Então, hoje, ela puxa tudo que tem de ruim, inclusive nos produtos de limpeza que a gente usa dentro de casa. Ela puxa o ruim e solta o bom. Então, ela libera o oxigênio puro para a gente. Então, ele é muito bom, muito indicado hoje em dia também. As espadas de São Jorge. E o vaso, precisa ser muito grande? Qual é o tamanho indicado? Que ela tenha um espaço para crescimento? Como que funciona? Hoje, uma espada de São Jorge, ela não precisa ter um vaso grande. Para vocês terem uma ideia, uma espada de São Jorge pode ser colocada uma mudinha dentro de uma xícara. Tipo, você decora a tua cozinha com uma espadinha dentro de uma xícara. Ela vem super bonita. O crescimento de uma planta em um vaso pequeno, ele é muito menor, mais lento. Então, não é que você vai ter que estar mudando logo. Se a tua espada estiver num vaso lá fora, ela dá um boom, ela cresce bem mais rápido. Aí, você precisa de um vaso maior. Mas, como ela está dentro de casa, o crescimento é mais lento. Então, e sem contar que você não precisa estar dando excesso de água, né? Isso vale para as outras plantas também? Para as outras também. Então, nenhuma planta precisa ter um vaso enorme. Quando você tem um vaso enorme, o legal é você fazer mix de plantas. Ou uma só. A exemplo do que nós temos aqui agora. Do que tem aqui. E, nesse caso aqui, a gente usou uma só. Então, quem gosta do mix, fica muito lindo. Claro. Mas, quem gosta de uma planta só, não gosta de muita variedade, você pode ter uma planta só num vaso e ela vai ficar linda. Mas, um vaso, eu digo assim, ele não precisa ser enorme. Quando você molha um vaso muito grande, você corre o risco, às vezes, de estar perdendo a planta por muita umidade embaixo. Então, se você tem um vaso menor, você controla melhor a umidade. Então, é bem fácil de cuidar. Então, vai mudando conforme a planta vai crescendo. E as orquídeas? Orquídea é uma paixão mundial, né? Não tem como, né? Não, gente. E aqui você tem um mix também, né? Aqui, sim. Orquídea não tem explicação. A orquídea, muitas pessoas dizem, ai, eu não sei cuidar da orquídea. Gente, a orquídea é muito fácil de cuidar. O que acontece? Você só não pode molhar demais. No inverno, é menos ainda, tipo, o cuidado é menor ainda. Porque você vai molhar bem ela, hidratar bem e vai demorar mais pra molhar. Então, assim, ela dentro de casa, essa espécie, principalmente, é uma das que mais duram dentro de casa. E sem contar que se você usar um adubo químico ou um orgânico, tem também que não gosta de usar adubo químico. Existem os orgânicos e os veganos hoje em dia. Então, são adubos que você coloca na orquídea e ela vai se desenvolvendo com água e aquilo lá. Ai, Silvana, eu não gosto de usar adubo. Ou aquela pessoa, ah, não tem condições e tem uma orquídea. O adubo não é caro, mas eu não posso comprar. Sabe o que você faz? Casca de ovo e canela em pó. Não tem um adubo melhor pra essas orquídeas aqui, ó. E como é que faz isso? Só mistura? Você só vai lavar. Usou o ovo, lava ele e deixa secar. Não precisa torrar. Quando ele tá seco, mói bem. Mistura a canela. Uma colher de sopa da casca de ovo, cada 30, 40 dias, em cima da orquídea, no substrato dela. E salpica uma colherzinha de chá de canela em pó. É suficiente. A casca de ovo, ela é cálcio. A canela em pó é um fungicida natural. Então, pra orquídea, quando você cortou uma haste, uma folha, põe canela em pó, ela é um cicatrizante natural. Então, assim, você não precisa nem gastar pra cuidar bem dela. Tem em casa. Tem em casa. É muito fácil. Então, é muito fácil. Quando você falou na água, a cada quantos dias, então? A água, sim. Na minha casa, eu molho diferente do que aqui na loja. Quando você vai pegar, molhar uma orquídea, eu vou até tirar uma daqui pra vocês verem. Porque aqui a gente traz dicas pra vocês também. Olha só que interessante. Aprendemos sobre o adubo. Agora, a água, Sil? A água é muito importante. O que que acontece? Ó, a raiz aqui, ela tá verdinha, né? Então, o substrato ainda tá úmido. Eu recebi essa orquídea faz quatro dias na loja. Então, não foi molhado ainda porque ela estava úmida. Agora, quando ela estiver seca, o que que eu vou fazer com ela? Pode-se colocar ela embaixo da água, na torneira. Perfeito. Mas você vai colocar ela e vai molhar bem. Deixa umedecer bastante. Deixa molhar bem o substrato, porque a água vai descer. Quando ele estiver úmido, você tira e deixa escorrendo e coloca de volta no teu cachepô. Se você não quer fazer assim, detalhe, molhou, nunca deixa o miolo dela molhado. Esse miolo é importante estar seco. O redor, então toma muito cuidado. É, sempre o miolinho, você pode molhá-la, lavar as folhas, ótimo. Mas só seca com um paninho, um papel toalha, o miolo da folha. Se você for, eu gosto da outra forma de molhar. Pega uma bacia com água, enche ela de água, mergulha o teu vaso lá dentro, ergue, mergulha três vezes. Pronto, a tua orquídea está hidratada. Inverno, às vezes você vai molhar a cada 15 dias. Verão, depende de cada lugar, você vai molhar a cada uma semana, 10 dias. Então aí vai depender de cada local. Então conforme ela desidrata, no ambiente que ela está. É importante prestar atenção nela, que ela está pedindo água ou não. Isso, porque senão quando ela começa a ficar toda enrugada, ela está totalmente desidratada. Daí, até recuperar, ela demora. É um processo mais difícil. Isso, e quando se deixa muito molhada, aí também ela pode apodrecer. Ela não gosta, né? Não. Nenhuma planta, na verdade, vai sobreviver. Gosta de excesso de água. Sim, o que planta é essa daqui, então? Que também pode ser no ambiente interno. Esse aqui é um ficus lirata. O ficus lirata tem o da folha grande e o ficus lirata baby, que é esse da folha pequena. Então o que acontece? Esse é uma planta que ela vai muito bem no ambiente interno. Ela não precisa de muito cuidado. Não que não vá precisar cuidar, né? Mas, tipo assim, não precisa estar molhando, molhando, molhando. Tipo, o excesso de água ela não gosta. E ela precisa estar num lugar próximo a uma janela, onde entra iluminação, né? Luz de sol da manhã ou sol da tarde ou bastante claridade. Não precisa pegar sol nela. Se pegar sol nela, ela pode acontecer mancha, que não é fungo, é mancha de sol. E se ela tiver excesso de umidade, o que vai acontecer? Também podem cair folhas e as folhas caírem pretas. Estranha, sabe? E isso a gente, assim, no dia a dia, testando planta, a gente foi descobrindo que é excesso de umidade. Quando tem excesso de umidade, vou dar outra dica, bem rapidinho. Que a terra está muito molhada, pode dar fungo na terra. No Ficus Lirata, você coloca daí bicarbonato de sódio e canela em pó. Então, são tudo dicas de coisas que a gente tem em casa. Muito simples, fácil de ter. E que você pode fazer e, assim, tipo assim, ah, tu observou alguma coisa errada, a terra está muito molhada, dedômetro, gente. Dedômetro é pôr o dedo na terra e sentir a terra. E funciona muito bem, né? Muito bem. Então, põe o dedo na terra. A terra está úmida, não põe água. A terra está seca, coloca água. E esse Ficus é da mesma família? Como que é? Da mesma família. Só que esse aqui, ele já é muito mais velho. Olha o tamanho dele, gente. Olha que lindo que ele está. Lindo. Maravilhoso. Então, o Ficus desse, ele já está num tempo bem maior. E para quem não tem paciência de pegar um pequenininho e esperar ele crescer, leva já o grande na hora, né? Bambu da sorte também para dentro de casa. Tanto os mini... O bambuzinho. O bambuzinho. Como esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Esse bambuzinho, ele está plantado na terra, tá? Esse bambuzinho está na água. Então, assim, você pode ter o bambu tanto dentro de casa como fora. Mas, aonde ele não pegue muito sol. Porque se ele pegar muito sol, ele queima. Ó. Esse daqui, ele está na água. Tem uma planta que também não tem essa necessidade da luz solar assim, tensa. Esse daqui, você pode ter no banheiro, na sala, no quarto, aonde quiser colocar ele. E esses que vêm maiores assim, também pode ser em sala, como você pode usar numa varanda. Pode usar ele onde ele pega um sol da manhã, que se ele for com sol forte, ele vai queimar. Importante, né? Ter esse cuidado, então. Esse cuidado. Se você quiser pôr ele onde pega mais sol, você vai ter que acostumar ele no sol. Aos poucos. Então, aos poucos. Tipo, hoje meia hora, amanhã depois meia hora. Aí, depois disso, ele vai, tipo, uma hora, duas horas. Ele vai ficar com a folha mais clara, mas ele vai se adaptar ao sol também. Mas, gente, todo mundo gosta dele dentro de casa. É lindo, né? É demais. Maravilhoso. E tem outras opções de cores, né? Olha, essa é maravilhosa. Essa eu não conhecia. É muito lindo. Conhecia essa tradicional aqui. Que é o verde, né? E o forma de cuidado é a mesma também. Mesma coisa. Não gosta de excesso de água, né? E ele vai se desenvolver super bem, tanto dentro como numa varanda, num lugar assim também. A falta de água nas plantas, o que é que provoca, Silvana? Falta de água, principalmente no bambuzinho, palmeira rafes. Aqui nós temos uma palmeirinha aqui. Ó, o grande... Você já tá aqui preparada. Aqui, ó. Aqui é um exemplo prático, né? Geralmente prático. Aqui, ó. Quando as palmas... A maior reclamação sempre é do bambu e da palmeira. Ah, Silvana, a minha palmeira tá com a ponta seca. O que que eu faço? Eu corto? Tá, tudo bem. Você pode cortar se não quer a ponta seca. Mas vamos ver por que que ela tá fazendo isso. Então, geralmente dentro de casa é mais quente. O que que acontece? Provavelmente esteja faltando água no vaso. Porque quando a gente molha... Vou até colocar ele aqui em cima. Uma planta... Vou tirar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó, esse vaso, a terra tá clarinha. Então, ele tá seco já. Ele já tá precisando de água. Quando a terra tá bem escura, ela tá úmida, ela não precisa de água. Vou fazer uma sujeirinha aqui, mas a gente mexe com planta, gosta disso. Deixa eu te ajudar aqui, auxiliar. Você vai sujar tua pão. Não tem problema, não. Vamos mostrar na prática. Olha a diferença. Isso aí. Então, ó, esse aqui, ele tá úmido pra mais os... Aqui na loja, dois dias, tá? Em casa, às vezes mais. Porque aqui é mais quente. Então, assim, eu sempre digo que o melhor jeito de saber o quanto a tua planta precisa de água é colocando o dedo na terra. Não tem outro jeito melhor. Não tem outro jeito. Porque eu posso dizer uma coisa, mas a minha casa é de um jeito e na tua vai ser de outro. Muda de ambiente, da localização, da residência, né? No escritório é outro, tudo muda. É totalmente diferente. Então, é dedômetro. Eu falo assim que é mais fácil de entender, né? Então, perfeito. Silvana, muito obrigada. A gente quer te agradecer muito, tá? Eu que agradeço. Por participar conosco aqui no TV Total, trazer essas dicas maravilhosas das plantas, adubação, também da forma de regar, a melhor forma, né? Foi muito gostosa, muito gostosa a nossa conversa. Que bom estar aqui, você ter contribuído conosco também, levado pro pessoal de casa essas informações. Obrigada. Eu que agradeço, né? Pela oportunidade de poder dar dica. Porque ter planta em casa é maravilhoso. Cuidar de, não precisa ter uma floresta, mas se tu tem uma plantinha, você já nota a diferença de ter o cuidado com ela, né? Ou o cuidado já renova o ambiente. Ou como? Maravilhosa. Se a gente se despede, muito obrigada. Um excelente fim de semana pra vocês. E lembrando, né? No próximo sábado, outro assunto por aqui. Até mais.